O meu tá. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live muito especial. Eu estou aqui com dois convidados especialíssimos. O Carlos Bulli, campeão aí de Ondas Gigantes, e a sua esposa, a Lígia Moura, diretamente do Havaí. E hoje a gente vai estar tratando aqui de temas que certamente vamos ter uma conversa aqui, deixar a coisa fluir. Mas o nosso interesse é trazer para você a reflexão sobre o propósito da vida. Ou seja, o que você está fazendo hoje no sentido de se transformar em uma pessoa melhor? Como é que você gostaria de que a vida se manifestasse no seu dia a dia? Como é que você leva a sua vida de forma a se conectar ao que você verdadeiramente quer? e ao que você realmente é? Porque é muito comum que as pessoas estejam conectadas, muitas vezes, botando muita atenção naquilo que não querem. Então, isso é muito comum na nossa cultura. Eu tenho observado muito esse momento que a gente vive aqui no Brasil, a questão da crise, né? Então, é muito comum as pessoas estarem só falando da crise. Houve notícias sobre a crise, liga a televisão para falar da crise, e estão ali impregnadas de crise, de notícias ruins, né? E elas não têm consciência de quanto mais elas estão ouvindo sobre crise, quanto mais elas estão falando sobre crise, quanto mais elas estão ali envolvidas em problemas, elas terminam de fazer algo que é muito essencial, que é olhar para as soluções. Então, a gente tem uma cultura muito voltada para essa questão de olha para os problemas, olha para os problemas, fala dos problemas, dorme pensando no problema, acorda pensando no problema, e o mais importante, que é olhar para as soluções, as pessoas não estão habituadas. Então, eu tenho, assim, trazido essa reflexão, Burle e Lígia, de que, na verdade, a crise, toda crise, ela se transforma, ela tem um potencial de nos apontar soluções, ou seja, de nos apontar oportunidades, né? E aí, quando a gente passa a olhar por esse viés, né? A gente traz, digamos assim, a gente deixa de ser refém da crise, e a gente vai exatamente ver o que é que a crise pode nos ensinar e o que é que a gente pode evoluir, de que forma que a gente pode ser mais criativo, né, criativa, para superar a crise e aprender mais e evoluir, né? Eu compreendo que a gente está sempre, a vida está nos proporcionando sempre momentos de evolução, de crescer, tá? Bom, então, gente, nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, né? E aí eu gostaria, Burle, que você falasse um pouco aí dessa tua trajetória, para que as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Certamente tem pessoas que conhecem já o teu trabalho, mas certamente tem pessoas que não conhecem, é natural, né? E você é recifense, né? Você saiu aqui de Recife, e aí ganhou o mundo, foi para o Rio de Janeiro, hoje você mora no Havaí. E eu gostaria que você falasse como é que foi esse processo, como é que você saiu aqui de Recife, vai para o Rio e, de repente, se transforma em um destaque mundial, uma pessoa, você não foi, não é só um surfista, você é surfista de ondas gigantes, ou seja, algo muito mais desafiador. Como é que surgiu essa inspiração? E conta para a gente, assim, como é que no início da tua carreira, como é que as pessoas te viam nesse processo, como é que surgiu esse sonho dentro de você? Boa noite, Wallace. A gente ainda está na manhã aqui, né? Precisamente, meio-dia, no Havaí. Queria te dizer que é um prazer, também um prazer estar com a Lígia, uma pessoa que faz a diferença na minha vida todos os dias. É uma bênção, uma relação que eu construí também através dos pensamentos, mantendo o meu coração aberto, sem criar uma personalidade que fantasiasse na minha vida algo que fosse apenas uma relação de uma escolha por um tipo de pessoa, mas sim, eu deixei o meu espírito, a minha pessoa aberta para encontrar uma pessoa que me completasse. E hoje eu vivo com uma pessoa que me completa. E estar participando com ela desse momento com vocês, todos que estão nos acompanhando também, tudo bem a todos, está sendo, para mim, muito especial também, porque o meu grande sonho como atleta e como ser humano sempre foi evoluir, melhorar. E, lógico, como todo mundo, eu passei por milhões de dificuldades, né? O gráfico da minha carreira foi um gráfico de ascensão, intercadência, e demorou muito tempo para eu arrumar uma instabilidade, né? Como você mesmo falou, eu saí de Recife, eu sou de 67, hoje estou com 49 anos, quando eu comecei a surfar em Recife, no começo dos anos 80, bem no começo dos anos 80, o esporte era um esporte com uma imagem marginalizada, relacionada a drogas, não tinha apoio dentro de casa, não tinha apoio na sociedade. E hoje nós somos uma referência, né? O nosso esporte faz parte de esportes olímpicos, nós estamos indo para as Olimpíadas em Tóquio em 2020. Então foi uma trajetória, muito difícil mesmo, sabe? Onde eu, lógico, como ser humano, não estou nem botando aqui o atleta Carlos Bulli, estou botando o ser humano, por mais que eu procurasse evoluir, sempre querendo ir para esse lado do autoconhecimento, que para mim é o movimento mais importante que qualquer ser humano tem que fazer na vida, né? Porque o autoconhecimento vai levar você a tomar escolhas conscientes do que é melhor para você, de vez de ficar seguindo o que acontece no mundo. como você acabou de colocar, né? Você liga a televisão, poxa, as pessoas descarregam, a mídia descarrega um montão de informações que de repente não é aquilo que você quer e você, infelizmente, termina acreditando naquilo. E o processo do autoconhecimento é um processo longo e doloroso, né? Ardo, onde você paga um pedágio muito grande. Então eu fiz, comecei a fazer yoga muito cedo, onde as pessoas ainda nem entendiam o que era aquilo, eu era muito jovem, no meio de 100 horas fazendo yoga em Recife ainda com a Melinha. Depois eu comecei a fazer várias tentativas de dietas porque eu queria evoluir como atleta. Então eu passei pelo vegetariano, pelo macrobiótico e outras mais, né? Aí tive um problema de saúde muito grande, fiquei anêmico. Mais tarde eu vim a ter uma alergia que eu descobri que era emocional também. Então eu fiquei 11 anos com essa alergia, né? E eu me cobrava muito e comecei, né? Através dessa vontade de evoluir, praticar outras coisas também, né? Da yoga fui para a meditação, da meditação fui para o reiki, para o roponopono, a reza, né? Até chegar hoje numa situação onde eu me sinto um ser humano muito mais equilibrado. Isso tem a ver, você me levou para o lado do surfista, né? O surfista que conquistou as ondas grandes, você me apresentou como o cara que começou conhecido, né? Eu sou muito feliz com a minha escolha, tá? Mas eu não sou o atleta, né? Eu sou o ser humano. Então a ferramenta que eu usei para desenvolver as minhas capacidades foi o surf, uma ferramenta que me aproximava do meu grande sonho, que sempre foi ter qualidade de vida, que é viver perto da natureza, porque eu sempre tive isso no meu coração, né? Eu sempre gostei de estar perto da natureza, mas passei por todas as dificuldades, como eu mesmo falei aqui para vocês, né? Em todos os desafios que a vida me presenteou e continuam me presenteando, porque desafios, como a gente acabou de falar aqui na introdução, são oportunidades. A gente tem um livre arbítrio de pensar que a cada momento a gente tem opção, várias opções na nossa frente que a gente pode escolher uma delas, né? Então, eu descobri que o surf, no começo, tinha todos esses obstáculos e depois eu descobri que os obstáculos, na realidade, iam se transformar em oportunidades. E transformei essas oportunidades em sucesso. E por isso que eu estou hoje aqui conversando com vocês. E olha que legal, né? O mais barato de tudo isso aqui é que, na realidade, eu sempre quis ter uma voz como pessoa, como referência, como sucesso de atleta para poder passar as coisas boas da vida. Porque eu achava que o ser humano era muito condicionado, né? Eu via essa coisa acontecendo dentro de casa, né? Eu via os meus pais preocupados, principalmente o meu pai, preocupado com aparência. E a sociedade é muito hipócrita, né? Então, eu via naquilo, eu falava, poxa, as pessoas não estão sendo verdadeiras. As pessoas não estão sendo o que elas realmente são. Elas não estão desenvolvendo o potencial delas. Por quê? Porque elas estão presas a pensamentos negativos ou a crenças que levam ela a achar que felicidade está nas coisas materiais, nas escolhas materiais. E hoje eu estou aqui, né? As pessoas acham que eu sou o Carlos Burla, o Carlos Burla, surfista bem-sucedido, profissional, financeiramente. Mas, na realidade, o meu sucesso não é um sucesso profissional do meu ponto de vista. O meu sucesso é um sucesso do ser humano, Carlos Burla, né? Que é muito mais importante para mim. que maravilha, Burla. Muito lindo isso aí que você falou, né? Porque é exatamente isso que a gente está, a gente vem buscando compartilhar com as pessoas, né? O mais importante é essa transformação interior, né? O que vem, o sucesso profissional, o sucesso financeiro, o sucesso nos relacionamentos, enfim, isso é uma consequência, né? Desse investimento que, como você diz, é um processo muitas vezes doloroso, ou seja, ele requer essa coragem da gente investir, né? Essa coragem da gente ir atrás do nosso sonho e sobretudo isso que você falou aí, essa coragem dessa conexão com os nossos valores, né? Com coisas que realmente nos trazem, nos conectam ao nosso poder pessoal e aquilo que nos alegra fazer, né? E aí, muito bacana a outra coisa que você falou aí, de poder compartilhar, né? Da gente poder compartilhar a nossa experiência como ser humano, né? Porque às vezes as pessoas acham que nós somos de outro planeta, né? E aí dizer, não, nós somos seres humanos como vocês, só que a gente se determinou a fazer certas coisas e confiar nisso. Isso não é uma coisa fácil no mundo que a gente vive, mas isso é possível e isso faz toda a diferença a partir da gente, da nossa transformação, a gente ajuda a transformar o mundo. Lígia, querida, eu gostaria que você também falasse um pouco dessa experiência, a gente conversava aqui um pouco antes da live, né? Exatamente dessa sua busca pessoal, de você estar se conectando aí aos seus sonhos, você estar num lugar que você gostaria de estar, você estar na companhia que você gostaria de estar. Como é que é também para você esse processo, né? esse processo do acreditar, do confiar e também continuar se abrindo para as novas possibilidades, né? Porque a vida não para, não é isso mesmo? Sim, sim. Então, boa noite para todo mundo, para você também, Wallace, obrigada pelo convite. Eu queria mostrar para vocês aonde que nós estamos antes de continuar. Vou levantar o computador aqui, vamos? Ó, vou mostrar aqui, a gente escolheu um lugar mais escuro, mas olha a janela que tem aqui na minha frente, olha. Espera aí. Você está na beira do mar, então, aí no Havaí, é? A gente está na beira da praia, uma praia... Não, eu vou nem falar nada, cada um pensa o que quiser. O sonho é individual. Mas esse era o meu. E eu acho que o que eu posso dizer é que os meus sonhos eram subjetivos. Eu nunca pensei que morar na frente da praia era o que eu queria, mas eu sabia qual o sentimento que eu gostaria de ter ao estar morando aqui. Então, eu me conectei sempre a esse sentimento nas minhas orações, nas minhas meditações. Eu vi a Lígia nessa paz. E o universo te traz isso se você está aberto. Você não precisa falar exatamente. eu acho até o contrário. Eu me sinto limitada em dizer o que eu quero. Eu só me conecto com o meu sentimento, como eu gostaria de estar sentindo. Então, quando eu tenho algum problema também, eu faço a pergunta como que isso pode melhorar? E faço essa pergunta para o universo, porque, às vezes, a nossa mente está limitada a soluções. E quando você se abre e acredita, as coisas acontecem. E acontecem aos poucos. Claro que você não vai passar de uma vida limitante para uma vida de abundância, de oportunidades. Mas pequenas coisas todos os dias vão acontecendo e fazem com que você acredite em você, acredite nesse poder de transformação. Então, hoje eu sou muito grata por tudo, muito. Acordei abençoando e agradecendo e, às vezes, eu fico um pouco ansiosa, penso, poxa, como vai ser no futuro? Mas o hoje é muito bom. Então, tentar também usar algumas técnicas para manter a ansiedade. A minha irmã é instrutora de yoga aqui no Havaí, eu pratico com ela, respiração, meditação, para a gente conter a ansiedade e viver o hoje. E acreditar que você pode transformar a sua realidade se ela não for boa para você. E agora que a gente tem o que a gente sempre sonhou, a gente pode ajudar os outros. E essa é a verdadeira satisfação pessoal. Enquanto a gente está conversando aqui, Wallace, só mostrar para vocês aí que estão assistindo a gente o que tem escrito aqui no nosso computador. o que tem flui onde o foco vai. Então, a energia flui onde o foco, onde você está focado, não é isso? É isso aí. A gente está conversando com você, que está lendo isso. E você falou... Com certeza, com certeza, é isso mesmo. Você falou que você tem que estar sempre conectado com as coisas boas e filtrando as suas influências, e chegou o jornal aqui hoje de manhã, hoje é domingo, eu quase peguei ele na porta de casa e falei, não, hoje eu não vou ler jornal. Aí coloquei umas meditações no meu telefone, umas palavras bonitas e é isso, você tem que fazer esse exercício para se controlar e controlar a sua mente, suas influências, as amizades, o que você vai ver na televisão, no rádio, o que você vai pensar durante o dia. Que maravilha, que maravilha, Lígia, você trouxe aí, está muito bacana essa conversa com vocês, vocês estão trazendo elementos muito interessantes, são muitas coisas que vocês estão falando aí, eu venho trabalhando aqui com as pessoas, exatamente isso, do foco, ou seja, onde está sua intenção, seu foco, sua energia vai estar lá. Por outro lado, vocês estão buscando exatamente viver no presente, viver no presente significa se livrar da ansiedade, porque é muito comum a nossa mente, a nossa mente ela tem uma programação de estar buscando problemas no passado, está querendo antecipar o que vai acontecer. E aí, quando a gente está nutrindo esses padrões ou do passado ou expectativa do futuro, a gente normalmente está trazendo informações associadas a experiências passadas e comumente, como o nosso cérebro é mestre de simular experiências negativas, é muito comum que a gente termine trazendo experiências negativas do passado para o presente e fazendo aquela simulação que termina que o nosso futuro fica contaminado. Então, eu vi que vocês aí praticam yoga, o burle desde cedo aqui em Recife, vocês estão praticando a meditação, a oração, o EFT, o Ho'oponopono, então é muito importante que as pessoas em casa percebam isso, gente, porque as pessoas que estão fazendo a diferença no mundo, o sucesso ele não acontece por acaso, não é uma coisa assim que de repente caiu um raio na cabeça da pessoa e as coisas começaram a acontecer. Isso faz parte de um processo, de uma busca, de uma dedicação e sobretudo um investimento, isso que a Ligia falou, ela optou em não pegar aquele jornal lá, ela optou e não pegou esse jornal. Então, isso é uma prática que requer um treinamento, você não se deixar levar pelo impulso da negatividade, estar falando sobre coisas negativas ou estar comentando sobre coisas negativas ou estar ouvindo notícias negativas, então isso faz parte de todo o processo. Então, pelo que eu estou vendo, vocês estão muito bem alinhados e vocês estão no lugar que estão porque vocês se colocaram exatamente aí, não é burro, vocês estão no lugar que vocês escolheram, mas é algo que vocês interiorizaram, vocês conquistaram essa realidade, vocês conquistaram isso anteriormente. Eu gostaria até de compartilhar com todos, porque a vida, a gente está vendo várias mensagens lindas, maravilhosas, mandar um beijo para todos vocês, eu amo todos vocês, não quero perder essa oportunidade de dizer isso, o mundo é um só, nós estamos em uma casa só, então eu me sinto parte de tudo e de todos, e a nossa intenção é criar um ambiente bom, um ambiente livre de greed, greed é ganância, o ser humano hoje parece que tudo o que ele tem não satisfaz, ele quer mais, mais, mais e mais, e a gente não dá valor as coisas simples da vida, que é um amor verdadeiro, uma relação verdadeira, uma relação sem interesse, as coisas simples da vida, elas são muito poderosas, e eu, como atleta, poxa, eu estou falando, o Carlos Burro é atleta agora, tá gente, é lógico que eu tenho um ego muito grande, porque eu conheço vários atletas, e sei que atleta para ser bom, ele precisa competir, ele precisa ter o ego forte, entendeu, ele quer ganhar, agora, ao mesmo tempo que você desenvolve essa vontade de ganhar, é um risco muito grande, porque você também começa a criar uma energia de competição muito forte, né, e energia é como você falou, como a gente sabe, atrai, né, e eu tive recentemente uns episódios aconteceram na minha vida, onde eu percebi que eu estava atraindo para mim uma energia muito forte, uma energia que não era boa, tá, algumas pessoas reclamando, falando umas coisas super desagradáveis, umas situações, assim, bem indigestas mesmo, né, e, cara, naquele momento, eu poderia, assim, como a maioria dos seres humanos, né, falar, poxa, a culpa é desse cara, de fulano, desse crano, né, essas coisas estão acontecendo porque esse cara não gosta de mim, porque aquele cara não gosta de mim, e aí, eu, ao contrário, eu falei assim, cara, a culpa é minha, porque eu estou atraindo isso, entendeu, o que é que eu estou fazendo de errado, né, e foi uma coisa que não partiu só de mim, né, eu estou muito feliz que a gente já está aqui do meu lado, porque nesse processo, é lógico, ela já estava presente na minha vida, nós temos já 10 anos que a gente se conhece, e a gente começou a conversar sobre isso e a gente topou, vou mexer aqui porque você está saindo da tela, tá amor? Isso, pois é, e a gente começou um processo de, olha, você está saindo da tela de novo, a gente começou, agora está ótimo, isso, então, a gente começou um processo de cura, não só do Carlos Burley, mas de cura da nossa vida também, sabe, tipo assim, eu não quero esse tipo de energia na minha vida, então eu comecei a rezar para essas pessoas bastante, né, e ao mesmo tempo que eu rezava, visualizava as pessoas bem, as pessoas em paz, as pessoas bem sucedidas, e pedia a Deus, né, pedia nas minhas orações também, para eu entender o porquê que eu estava passando aquilo, que eu não queria aquilo, que eu queria virar aquela página, então eu assumi a responsabilidade, de vez de jogar a responsabilidade no outro, na situação ou na vida, e é muito interessante, eu gostaria que vocês entendessem isso, sabe, para de ser vítima, assuma a responsabilidade de tudo que vem para a sua vida, e entenda que o que está vindo para você é porque você precisa, porque você, de alguma forma, botou aquela energia no universo e ela voltou para você, e isso é muito legal quando você entende isso, isso quer dizer que você é o mestre da sua vida, né, entender isso e saber que você também é um indivíduo, mas um indivíduo que faz parte de um organismo que é um todo te dá a sensação de que você pode fazer uma diferença muito grande se você fizer a diferença dentro de você, às vezes a gente olha assim e a gente se sente triste porque a gente não consegue mudar o mundo, mas se você se sentir parte do mundo e souber que você pode mudar você mesmo, você já começou a mudança do mundo e, cara, hoje nossa vida isso aconteceu há exatamente quatro anos atrás, três anos e meio atrás, tá? Hoje nossa vida tá assim, poxa, a gente mudou nossa vida de uma forma financeiramente, sabe? Como casal, como relação, as minhas relações profissionais mudaram, pessoas que eu sentia que tinha esse tipo de energia, eu rompi, já tô com uma energia muito mais leve, trabalhando com outras pessoas na minha vida e eu apesar de vir desse meio da yoga, da meditação, do Ho'oponopono, assim, eu cultivei isso pra minha vida, né? Então a culpa foi minha, realmente, e eu tive que parar a analisar e hoje eu tô vivendo de uma forma muito mais tranquila porque eu mentalizei isso, trabalhei essa energia e hoje eu tô num momento onde eu, como a Lígia colocou, assim, a gente queria isso pra gente, sabe? E tô hoje conversando com um cara e com várias pessoas a gente tá vendo várias pessoas compartilhando essa energia e era isso que eu queria, Falando de uma coisa boa, falando de amor, falando de transformação, de coisas positivas. E o Wallace fez parte dessa transformação também porque era uma pessoa de referência pra gente, eu já acompanho seu trabalho há muito tempo, você esteve presente na nossa casa, no YouTube, A Lígia que me apresentou você. Nos podcasts. Que legal, não é fácil você achar pessoas que podem falar de física quântica, desse tipo de assunto e a gente acabava se fechando muito. A oportunidade de ter alguém na internet pra compartilhar esses pensamentos hoje é maravilhoso. Você tem várias referências, um mundo, né? Você se conecta com um mundo de pessoas que pensam parecido com você. Sim, com certeza. Fico muito feliz de alguma forma ter contribuído com a jornada de vocês. Eu acho que é mais ou menos assim, a gente vai encontrando as pessoas na vida em função da nossa busca também, né? Sim. Naturalmente, isso acontece, isso aí que você falou, Burli, isso de assumir a responsabilidade é fundamental, né? Porque aí a gente de fato vai olhar para onde as soluções estão, né? Que são dentro da gente, né? Porque imagina se você estivesse ainda hoje ali ruminando, achando que a sua vida não estava indo bem porque as pessoas estavam atrapalhando a tua vida, né? Então, de repente, possivelmente você estaria ainda nesse processo, as coisas talvez estivessem até bem piores, possivelmente, que é o que mais comum acontece na vida das pessoas. As pessoas buscam culpados, se vitimizam, né? Reclamam, não se queixam e ficam ali repetindo os mesmos processos, né? E o estado quanticamente, quando a gente fala no nível quântico, o estado vibracional, né? Aquela mesma forma de pensar, aquela mesma rotina de pensar, né? Aquela mesma vibração que é exatamente isso que termina criando esse campo de energia, né? Então, pessoal, vocês que estão em casa, observem muito bem isso aí que a Lígia e que o Burley falaram, né? É algo de suma importância, né? É algo assim que tem, é fundamental no processo de transformação. Então, para de reclamar fora, para de se vitimizar e assume a responsabilidade. Quando você assumir a responsabilidade, aí sua vida realmente, você não vai terceirizar mais o problema, né? E quando você terceiriza, você depende dos outros. E aí você bota a culpa ou nos outros. Isso é um negócio sem fim, né? Porque você depende de alguém, né? Depende da política, depende de não sei de quem, né? Então, você está dependendo dos outros. Aí quando você diz, olha, agora é comigo, né? Aí fica realmente diferente, né? Bom, inclusive, eu gostaria de convidar vocês. Nós estamos nesse momento com uma série de vídeos onde a gente fala sobre essas temáticas. Quem estiver querendo se aprofundar e sair, depois que terminar a live, vocês podem clicar, tem um link abaixo do Tito da Live. Vocês poderão acompanhar essa temática onde eu estou trazendo essa fundamentação para que vocês possam ampliar esse olhar nesse sentido. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que vocês estão falando é perfeito, né? Um exemplo, viu, Burle e Ligia, né? Vocês se conectaram a algo que realmente é muito poderoso e que faz a diferença nas nossas vidas e aí nós mudamos o mundo a partir da nossa mudança. Não é isso mesmo? É. E você tendo, assim, bom, que nem você começou falando de transformar as crises em oportunidade. Observe a você mesmo, né? Por que você não está se sentindo bem? Às vezes, a inveja, né? Quando você olha uma coisa legal que alguém fez e sente inveja, na verdade, para mim, hoje, eu entendo como uma falta de autoconhecimento, que é claro que você não quer a vida do outro. Você quer a sua bem resolvida. Então, se você inveja o do outro, quer dizer que você não sabe o que você quer. Né? Então, nesse momento que você tem esse sentimento negativo, volte-se para si mesmo, observa o que que te faz feliz e mesmo que seja uma coisa boba, não precisa ser algo que o mundo aplauda, uma coisa simples para você e se apegue a essas boas coisas que acontecem e que te fazem sentir bem. Eu quero aproveitar o momento, Wallace, para fazer uma pergunta para você. É lógico, né? As pessoas falam assim, ah, poxa, que legal, né? Principalmente, aparentemente, né? A minha vida é uma vida de sucesso, eu tenho uma família legal, meus filhos são saudáveis, a gente financeiramente também tem sucesso, mas temos os nossos desafios, né? E esses desafios, eles continuam até hoje, sabe? Assim, todo dia, a gente vai ter desafios, né? O caminho para a evolução é um caminho de perseverança, sabe? É um caminho onde você constantemente está trabalhando a perseverança, o foco, né? A vontade de evoluir, né? E aí, eu queria saber, assim, quando você tem alguma sensação de melancolia, né? Quando você tem... Isso é comum, né? Às vezes, a gente acorda mais desanimados, né? Poxa, o Brasil agora na situação econômica delicada, política também, aí, poxa, tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, aí a gente vê agora o Trump que tem umas coisas positivas, mas tem umas coisas negativas, aí tem a história da África que não está indo muito bem, o Oriente Médio ali, aquelas migrações, tudo, por mais que a gente escolha, né? O que entra na nossa casa, a gente não liga muito a televisão, a gente procura falar com pessoas que têm pensamento do estilo, isso é uma energia que está acontecendo aí fora. Como é que você, ou que dica que você dá para a gente, assim, quando vem, assim, talvez uma emoção, assim, que você está cansado disso tudo, sabe? Você, poxa, quer ter esperança, porque sem esperança não dá para a gente viver, né? Dá umas dicas para a gente, já tirando uma casquinha aqui. Ô, Burri, o que eu aprendi, né, com todo esse processo da minha própria evolução, da minha própria experiência, com as dificuldades que eu tive na minha vida, com os desafios, e como você disse, os desafios não acabam, na verdade, os desafios a gente vai olhar para eles de uma forma diferente, né? Então, a grande questão é essa, eu não conheço ninguém que tenha desafio, que não tenha desafio, né? Eu não conheço ninguém, eu acho que isso não faz parte dessa esfera, né? O desafio, ele é como se fosse a mola propulsor do processo evolutivo, né? Então, a gente vai procurar entender que os desafios, todas as pessoas têm desafios, né? Agora, a atitude que a gente tem perante o desafio é que muda, né? É exatamente isso aí. Então, por exemplo, eu vou dizer mais ou menos o que é que eu faço, né? Então, eu basicamente, hoje, não me ligo em notícias, assim, né? Eu dou uma olhada, de repente, entro na internet, dou uma olhada no que está acontecendo, vejo lá o que é que Trump está falando, ou, olha, alguma coisa que está acontecendo, mas eu não me... Você não vai me ver em casa hoje vendo um noticiário, por exemplo, ou lendo um jornal. Mas, às vezes, eu vou no aeroporto, estou no aeroporto, pego lá uma folha de São Paulo, pego um outro, vou dar uma olhada aqui no que está acontecendo no mundo. Aí, dou uma olhadinha ali, né? Mas, olha, é incrível como alguns... Eu teve um dia que eu estava indo para São Paulo, que eu peguei um desses jornais, assim, e resolvi dar uma boa lida neles. Olha, eu percebi que, claramente, meu estado energético mudou, né? Era tanta notícia ruim, era tanta coisa ruim, porque toda a lógica da mídia, né, é focar no que está acontecendo de desgraça, né? Então, eu percebi o quanto aquilo, de certa forma, me agredia e me deixava no estado desfavorável, né? Como ser humano, mas fragilizado, entendeu? Ou seja, o meu potencial foi afetado ali. Eu claramente percebi isso e, às vezes, eu percebo isso também quando eu me pego vendo e resolvo dar uma olhada na TV e alguma coisa. Então, eu fico observando como é que meu corpo se comporta. Porque, como eu não faço isso, quando eu faço esporadicamente e resolvo olhar para aquilo ali, porque você tem duas formas de você também olhar, viu, Borler? A gente, quando você for olhar para alguma coisa desse tipo, ou olhar para uma notícia negativa, você pode criar um anticorpo, um antivírus, que é você olhar com compaixão, entende? Ou seja, você olhar para o ser humano que está ali atrás daquilo ali. Então, hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que, independente de quem está no topo lá da política, de quem é o presidente, do que é o partido, eu não olho mais para isso. Eu olho para o ser humano e eu desejo bem para todos eles. Eu desejo bem para o Trump. E eu sei que o Trump não entrou aí nos Estados Unidos por acaso. Isso é um aprendizado para essa nação paradoxal. Os Estados Unidos é um país dos extremos. Saiu agora um grande estadista, o maior, talvez, parece, o maior nível de aprovação que um presidente teve, o Obama saiu, um presidente negro pela primeira vez, ou seja, um dado histórico. E aí, entra uma outra história. E isso faz parte do processo do aprendizado da humanidade. Eu desenvolvi a capacidade de olhar para as notícias ruins buscando o processo evolutivo, entendeu? Entendendo onde é que isso vai nos chegar. Qual é o aprendizado que tem a humanidade tendo o Trump no poder, entendeu? O próprio povo que elegeu ele, claro que ele é como o ser humano, ele tem as suas boas intenções, ele está focado no que ele acredita, não é? Porque o cara é o mal, o cara acredita, ele tem os valores dele. Agora, esses valores são valores universais, esses valores são valores que contemplam a humanidade, são os valores mais elevados que nós queremos, essa é a questão. Mas foram as pessoas que colocaram ele lá, ele não está lá porque ele disse, olha, vou me sentar aqui no trono e eu sou o dono da verdade. Não, foi as pessoas que escolheram, então a gente vai entender que o mundo está nesse, hoje mesmo eu conversava com a Jeane sobre isso, essa questão dessas escolhas, aqui no Brasil a gente está passando por esse momento de turbulência também, e o que é mais, o que eu fico mais focado é exatamente essa questão do voltar-se para dentro, entende? Ou seja, você vai acordar um dia que não está bem-humorado, você vai, de repente, ter uma situação que você pode se incomodar com isso, isso faz parte da vida, né? Agora, a escolha de embarcar naquela história é nossa, a escolha de valorizar aquilo ali e de reforçar aquilo ali é nossa, entende? Então eu posso, de repente, me desconectar, ou seja, olhar para aquilo ali, olhar com o olhar da compaixão, ou seja, são seres humanos em busca de aprendizado, em busca de evolução, e isso faz parte do jogo da vida. Outra coisa, Burli, que eu até divulguei na minha equipe recentemente, é que os dados estatísticos que nós temos hoje, de praticamente todas as áreas da humanidade, é que o mundo está muito melhor do que há 50 anos atrás. Muito, mas em todas as áreas, em todas as áreas. Eu falei isso numa palestra aqui essa semana, sexta-feira eu dei uma palestra aqui num café, e aí... Eu vi, nós assistimos. Ah, você viu? Pronto, teve... Pronto, teve lá uma senhora que disse, não acredito nisso. Quando eu falei, ela disse, não acredito, isso não é possível. No outro dia, no sábado de manhã, eu estava na feirinha orgânica aqui com minha esposa, e estávamos lá tomando lá um suco, né? E tinha uma senhora também, de uma certa idade, e ela também estava falando mais ou menos da mesma coisa, de que o mundo estava muito ruim, que ela não aguentava mais tanta desgraça e tanta coisa, e eu falei para ela, ela disse, não, esse mundo não tem jeito, né? A senhora está olhando só para esse lado aí, se você olhar para o lado da... Se você ficar só olhando para os problemas, então você só vai ver problemas, entende? Mas eu entrevistei umas pessoas, não sei se vocês chegaram a ver uma live que eu fiz aqui em Recife, um pessoal com uns trabalhos sociais, coisa mais linda do mundo, com crianças de rua, um trabalho extraordinário, pessoas que estão transformando vidas, entende? Então, quando eu procuro me focar em quem está fazendo a diferença, em quem está ampliando o seu olhar, eu crio um anticorpo para isso, né? Eu vou entender... Tem que ter um bom filtro, né? Tem que ter um bom filtro, e entender também que cada ser humano está no lugar que ele escolheu viver, e faz parte do processo dele, aquele aprendizado. Isso é que é o mais difícil, a gente olhar e dizer, poxa, mas poderia estar fazendo outra coisa, né? Mas a pessoa tem que, para evoluir, nós evoluímos pelo amor ou pela dor, né? Como a gente não tem uma formação no processo evolutivo pelo amor, né? Ou seja, de saber como processar as nossas memórias, as nossas emoções, né? Como é que nós criamos os arquivos que terminam se projetando depois enquanto realidade? A gente não tem nada na formação disso, a gente está aprendendo tudo isso agora. A gente tem uma ciência que está nos apontando, né? Então, Burli, uma coisa que eu faço, que eu faço cotidianamente, além da atividade física, que isso aí, para vocês, é o que mais vocês fazem, eu estou hoje nadando todo dia de manhã, eu me acordo aqui cinco e pouca da manhã, vou lá para a Olinda e vou nadar. Olha que legal, hein? É, vou passar uma hora nadando, aí eu tenho o sol, eu tenho o mar, tenho o sal, entendeu? E tenho, ou seja, a atividade... É, o iodo, ou seja, aí eu tenho um monte de benefício, então o meu dia já mudou, né? E aí tem o meu suco verde, que eu tomo também diariamente, né? Eu já acordo, só alimento vivo, né? De qualidade, orgânico, de preferência, né? E aí tem o outro lado, que é a frequência cerebral, cerebral, entendeu? É a frequência cerebral. Vai falar, do México, eu estou absorvendo. É, a frequência cerebral, Burli, é exatamente, o estado que a gente está aqui é o chamado estado de vigília, né? Das ondas beta, né? A gente aqui está numa onda beta favorável, porque aqui a gente não está num papo agradável, estamos falando de coisas boas, de coisas positivas, mas nós estamos focados naquilo que a gente está falando, né? Então nós temos três níveis de onda beta, beta baixa, a média e acelerada, né? Então você acorda, por exemplo, digamos que você acordou lá com baixo astral, preocupado com a situação negativa que aconteceu, algum desentendimento que você teve, aquela coisa toda, né? Então aquela coisa vem pra você e aí, em função de como você nutre aquela informação, né? O seu cérebro vai acelerar mais, trazendo, você pode trazer preocupação pra aquilo ali, né? Preocupação, né? De repente pega o celular, vai ligar pra alguém, ou vai pra internet, ou vai falar sobre aquilo, ou vai pensar. Então, à medida que você se envolve no campo do problema, a tendência é que você acelere, né? A sua zona cerebraia, o processo. E aí, se for uma coisa que tem um nível de gravidade, que a coisa se complique mais, e enfim, você começa a criar, porque às vezes a preocupação, ela é detonada por um simples pensamento. então, uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente, é perguntar, e se o que eu tô pensando não for assim? Entendeu? É lógico, você cria a sua realidade, né? Se não for bem assim como eu estou pensando, então isso, se você começar a pensar, será que é isso mesmo? Será que aquela pessoa se comportou assim, do jeito que eu tô pensando? Será que é isso mesmo? Então, quando a gente simplesmente muda e começa a perguntar se esse pensamento pode ser de uma maneira diferente, a realidade pode se mudar completamente diferente se eu der uma nova interpretação, entende? Então, com isso, a gente pode ou acelerar a preocupação, e aí, Burli, chega um momento, chega um momento que a gente vai perder o controle, que é quando você tá nessas ondas mais, no nível das ondas beta mais acelerada, em torno de 30 hertz, nós vamos estar praticamente no piloto automático, já entra o estresse, você perde o comando, entende? Então, você tá totalmente guiado pelo piloto automático, do subconsciente, a tendência é você reagir automaticamente, né? É aquele estado do lutar ou fugir que é comum no ambiente de estresse, né? Então, desacelerar as ondas cerebrais, ou seja, buscar uma atividade, bom, atividade física é muito bom pra você entrar num estado, ajuda também no relaxamento, ou fazer uma meditação, meditação da coerência cardíaca que eu tenho ensinado, é muito simples, né? Principalmente pra quem não tem prática de meditação, pra que você desacelere as ondas cerebrais, entendeu? E aí chegar pelo menos no nível alfa, se você chega no nível das ondas cerebrais alfa, você já tá no nível onde você não tá mais no domínio do subconsciente, você começa a estar no presente, tá? Se você baixar mais a frequência, aí você entra no nível teta, que é o nível de criatividade, aí você sai, você sai ali, você vai entrar no nível de autoconsciência, entendeu? Então, esses níveis são os níveis melhores pra gente se desapegar desses processos e entrar no campo criativo, ou seja, de olhar pra essa realidade de uma maneira diferente, entendeu? Mas isso requer é aquilo que você falou, requer uma perseverança, é o dia a dia. É prática, é prática, não é uma coisa assim, não, eu vou me sentar, não, é uma coisa que requer você dizer, se determinar a fazer, é uma prática, porque o... São os hábitos, né, que a gente tava falando. Exatamente, você precisa treinar, treinar a mente, né, pra mudar o cérebro, né? Porque tá codificado lá muita informação. É um novo hábito. no subconsciente e que esse subconsciente foi informação que você recebeu em alguma época da sua vida e acreditou e ele vai botar aquilo pra girar. Ele vai botar aquilo pra girar, aquilo ali, e principalmente se você estiver num ambiente de estresse, preocupação, vitimização, então ele vai jogar aquilo ali, entendeu? Ele vai simular aquela realidade e se você entrar, é como se fosse um labirinto, você vai girar todo o circuito de negatividade onde você se aprisiona, entende? Então é uma prática diária, requer essa dedicação, mas pode me dizer. Pode falar. Não, eu ia só comentar duas coisas que passaram, é... Comentários. É, dois comentários de uma senhora falando que na cidade dela não tinha aula de yoga, mas é aí que é o benefício da internet, hoje existem vários aplicativos, você pode fazer a sua aula no seu computador, no seu celular, muitos deles gratuitos, eu tenho um que, depois eu posso dar a dica no seu site, qual que eu uso quando estou viajando, é, que é gratuito, e você faz a sua aula de yoga. E outra coisa, sobre as mulheres, que tem muitas na sala agora, não só os noticiários, mas as revistas de fofoca do Salão de Beleza, evitem. Essas aí são perigosas também. Salão de Beleza já é perigoso, né? Você está lá com qual objetivo, afinal? Pensa bem, né? É verdade. E ver essa revista lá também, olha, eu evito, eu levo meu próprio livro. Sou um ET, mas eu levo. É verdade, fala aí, Borlê. Eu vi um comentário aqui da Magda Bittencourt, eu acredito que foi ela, ela falou assim, eu acredito que o mundo está melhor. E eu também, só para deixar bem claro, é lógico que de vez em quando eu fico mais melancólico, eu sou ser humano, eu tenho também os meus problemas, os meus defeitos. Mas eu compartilho com você, eu sou dessa mesma filosofia de que o mundo está muito melhor, que só melhora, inclusive no dia que eu acordar e achar que o mundo não está melhorando é porque eu acho que eu vou estar morto. Porque se eu não tiver esperança, não faz sentido a vida para mim. E é verdadeiro, não é um alimento, é uma energia que eu acho que ela não existe, não, eu tenho certeza que o ser humano tem um propósito, o propósito é da evolução. Eu vi também um comentário aqui da Ana Guilherme, gentil, mandando um alô, queria mandar um alô para ela também, poxa, que legal ver tantas pessoas aqui. Nossa, está um público maravilhoso, quando vocês estão falando aí, estou dando uma passada aqui nos comentários, está muito bom. Eu quero agradecer a todo mundo e falar em uma linguagem simples, porque a física quântica é uma linguagem um pouco mais complexa, mas de muito fácil acesso quando você começa a ter entendimento. Mas, basicamente, o que a gente presencia na nossa vida constantemente, sabe? Se você é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa que planta uma energia do bem, você vai colher uma energia do bem, sabe? Se você planta caju, você não espere colher coco, né? Você vai colher caju, entendeu? É muito simples isso, sabe? O que você quer para a sua vida, que tipo de pessoas você quer na sua vida, sabe? E se você acha que você pode melhorar, trabalhe sim para essa energia, sabe? Trabalhe com esses pensamentos positivos, não julgue também muito você, porque os erros são comuns, os erros são também ferramentas importantes para que a gente se questione, para que a gente sinta necessidade de mudar. Então, às vezes a gente fica com medo porque a gente não quer errar, mas, cara, já pensou se todo mundo não te fizesse um movimento na vida com medo de errar? A vida não ia se transformar nunca, né? A gente ia sempre fazer a mesma coisa, os mesmos padrões, a mesma rotina, porque a gente ia ter medo de errar, ter medo de evoluir, né? Porque a gente estava preso a um sentimento que é uma emoção tão primordial e tão essencial para a nossa sobrevivência, né? Eu, frequentemente, sou abordado com essa questão, mas e o medo? Poxa, você não teve mais medo depois que você teve sua filha e seu filho? Poxa, você não tem medo de morrer, essas ondas gigantes? Cara, eu tenho medo, assim como todo mundo tem, né? E graças a Deus que eu tenho medo, porque se eu não tivesse medo, eu não estava vivo hoje. Então, o medo, eu consigo processar ele como um amigo, porque ele me deixa a par dos riscos da vida, das coisas que eu preciso prevenir, a forma como eu preciso lidar com a vida para que eu tenha uma vida melhor. O medo que tirou o homem da era das cavernas e trouxe o homem até hoje vai levar a gente para um futuro maravilhoso, porque o medo faz a gente viver, né? E quando a gente vive e a gente está feliz, a gente reproduz, que é outro sentimento essencial, sabe? Que é o sentimento da reprodução, que é passar essa energia para frente, o nosso DNA, o DNA do ser humano para frente. Então, às vezes, essas sensações, essas emoções que são primordiais, que assustam a gente, porque são animais, nós somos animais, elas espantam a gente, sabe? Elas fazem com que a gente sinta uma energia muito forte e, às vezes, limitar a nossa evolução. Mas é justamente o contrário. Se você estiver nesse processo que você mesmo colocou aí, Wallace, onde você, dentro da tua prática diária, consegue controlar essa energia, né? Que você mesmo falou aí, poxa, você vai conseguir absorver essas emoções da melhor forma possível e isso vai te levar para um processo de evolução, claro, sabe? É muito legal isso. Poxa, eu presencio isso constantemente na minha vida, desafiando as ondas grandes e desafiando os meus dias, quer dizer, meus problemas diários, né? Assim como todo mundo, eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de envelhecer, sabe? Eu tenho medo de não ser aceito, sabe? Cara, mas e aí? Poxa, entendeu? Assim faz parte da minha vida, né? Aí eu tenho que trabalhar a outra energia que está vindo para mim para que eu possa simplesmente entender que aquele medo é apenas um alerta, sabe? É apenas uma ferramenta que está me chamando para um despertar. Muito bom, Burli. Eu vou aproveitar e comentar esse comentário aí da Simone Cassola. Ela disse, Simone de São Paulo, estou tendo muitos insights de crenças limitantes minhas vendo essa conversa de vocês. Que legal, né? Que bom isso. Muito bacana. Então, isso que você falou, o medo, ele é um instinto primitivo, né? Então, e é o cérebro exatamente dizendo, olha, simulando situações para a gente. A grande questão, Burli, é que você não deixou de pegar lá suas ondas gigantes em função do medo. Você não deixou de enfrentar os seus desafios em função do medo, né? Então, a grande questão é que as pessoas percebam se o medo está paralisando, ou seja, o medo de errar, o medo disso, o medo daquilo. Ou seja, a gente precisa ir, a gente precisa seguir, a gente precisa testar, a gente precisa experimentar. Porque se você ficar com medo de algo, deixar de fazer alguma coisa pelo medo, você não vai ter nem como falar daquela experiência, porque simplesmente você não foi lá para saber se aquilo fazia sentido, né? Mas de repente você foi lá, pegou a onda gigante, disse, olha, aquilo, na hora eu senti uma emoção grande, mas eu fui. Eu fui e percebi que eu sou capaz de superar aquilo ali, isso faz uma grande diferença, porque muitas pessoas paralisam-se pelo medo e passam a vida toda falando do medo e de algo que elas nunca fizeram, porque tem medo de fazer aquilo, né? E aí é importante que a gente siga, ou seja, o medo faz parte, ele é um sentimento primitivo, mas ele não pode nos paralisar, a gente precisa ir lá exatamente, ele está nos convidando nesse processo de superação, e essa questão das crenças que a Simone falou, então as crenças nada mais são repetições de programas, de experiências passadas e formas de pensar que a gente repetiu, que a gente repetiu, que a gente se acostumou, se habituou e se viciou, muitas vezes a crença ela vai se transformar num hábito, num vício corporal, e aí o corpo, é aí o que a ciência está mostrando, o corpo se transforma no nosso subconsciente, ou seja, ele se transforma no nosso subconsciente, é muito importante também, Burle e Lígio, a gente, a clareza que a gente pode ter hoje de perceber a maquinaria pesada que é o nosso corpo no sentido de uma tecnologia muito avançada, né? Então nesse momento aqui nós... bilhões de células estão morrendo e 10 bilhões de células estão nascendo no nosso corpo. Você já imaginou o que é isso? É um negócio de louco, o corpo, o nosso corpo é uma tecnologia avançadíssima. E a gente, normalmente, não se conecta a esse poder, né? A essa inteligência, né? A essa inteligência, a essa capacidade inata de cura, né? Incrível que a gente tem, né? E aí quando você, quando você começa a perceber que existe uma maestria, né? Por trás de todo o processo do corpo e do universo, também a lua está girando em torno da Terra, os planetas estão girando em torno do Sol, a complexidade do universo é gigantesca, tem uma energia comandando esse processo, né? Então essa conexão com essa inteligência que você pode dar o nome que quiser, uns vão chamar de Deus, inteligência cósmica, né? Ou simplesmente o universo, sei lá, ou não dá nome nenhum, não precisa dar nome, o campo quântico de potencialidades, né? Ou seja, isso existe, não tem como, porque imagina esse nosso corpo trabalhando sem essa regência, né? Uma loucura, né? Então se conectar, o que eu venho estudando muito, Burl e Lígia, é como nos conectar com essa fonte, né? Com essa fonte, né? Isso sem, você pode ter ligação com alguma religião, pode não ser ligado a nenhuma religião, isso não importa, não faz nenhuma diferença, na verdade, é você perceber que existe essa governança, essa sabedoria por trás. E a fonte, né? Dentro de nós, que se conecta e que projeta essa realidade, é o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, ele é governado pelo sistema nervoso autônomo, que é esse sistema nervoso autônomo que faz com que esteja acontecendo todas essas operações miraculosas dentro do nosso corpo, é ele que está por trás, entende? Então, se eu desenvolvo essa consciência e começo a ter essa conversa, ou seja, começo a ter essa conversa interior e percebendo as crenças que a Simone falou aqui, ou seja, identificando, esse negócio aqui está me botando para baixo, isso aqui está me tirando energia, isso aqui está complicando minha vida dessa forma, isso aqui está impedindo que eu chegue onde eu quero chegar. você começa a... É a observação, é o observador em ação, e aí tendo essa clareza, você vai ver que você, ou seja, tem algo ali que está registrado e é você, não é o mundo de fora, não é você que criou aquilo ali, é você que criou aquela realidade, só você pode sair daquilo, e essa informação está lá no subconsciente, entende? Então é importante o treinamento para a gente começar a dizer para o subconsciente, em alto e bom tom, e aí é o treinamento, entendeu? É aquele treinamento, Burlid, você está vindo aquilo ali e você diz, não, espera aí, agora eu vou para um outro nível, vou pensar de uma forma diferente, você tem que elevar a sua energia acima dessa energia que está ali aprisionando, entende? Então você tem que elevar essa energia, porque esse é o seu eu que você criou, você criou, essa energia está lá, está no seu subconsciente, e está projetando essa realidade, você tem que ir acima dela e você tem que começar a ter convicção de que existe uma outra possibilidade, aí você começa a treinar emocionalmente o seu corpo para uma nova realidade, entende? Então a crença, o processo de substituição da crença, como a gente não tem informação nisso, isso é algo que eu venho pesquisando muito, porque imagina, eu também passei por muitos desafios na minha vida e passo como todo ser humano, e aí cada desafio eu vou buscar o aprendizado daquilo, e aí eu exatamente procuro ver a necessidade de a gente ir para um outro nível, a crença, a crença limitante, você tem que trazer uma nova crença para sobrepor, para desconfigurar essa aqui e sobrepor uma nova informação no seu subconsciente, porque depois que você projetar e sentir isso, aí é onde está a importância do sentimento, depois que você projetar e sentir isso de verdade, você começa a sentir, e no início, veja bem que bacana, no início, não é obrigado que você tenha plena consciência de que aquilo é daquela forma, você sabe que quer chegar ali, mas o que acontece, como você não está ainda acostumado, você pode fingir que já chegou ali, entendeu? você fingiu que já chegou ali, o seu cérebro não vai fazer diferença, e ali você vai começar a trazer aquela química, você vai começar a ensinar o seu corpo a se comportar de uma nova maneira, a dizer que tem uma nova forma de ver o mundo, então, enquanto o seu corpo não se convencer desse processo, essa nova realidade não vai se manifestar, então é importante que as pessoas tenham paciência consigo próprias, às vezes está no caminho, tem gente que é no outro dia já que a coisa já aconteceu, às vezes acontecem mudanças, rupturas, mas acontece quando você vem num processo, ou seja, há uma educação emocional que é fundamental que a gente tenha para que o nosso corpo se acostume com aquilo ali, para que você, ou seja, é uma nova mente, uma nova mente precisa emergir para que a gente tenha o corpo funcionando de uma nova maneira. E sabe o que que eu acho que ajuda, nesse processo que para mim fez diferença é você todos os dias se olhar no espelho e se aceitar como você é. Você não precisa se amar se isso for muito difícil, mas você tem que se olhar todos os dias e falar hoje eu sou melhor do que ontem e hoje eu sou melhor do que ontem, hoje eu sou melhor do que ontem, vai chegar um dia que você vai falar nossa, eu sou maravilhoso, sou maravilhosa, porque olha tudo que eu já andei, olha como eu evoluí e eu realmente me amo. Então, nesse seu processo, se você também tiver a consciência de se aceitar como você é e ter o compromisso com você mesmo de melhorar todos os dias, também ajuda. Com certeza, Lígia. Lembrando aí as pessoas que esse tema que a gente está conversando, quem quiser se aprofundar mais, aí tem um link abaixo do título, vocês podem acompanhar os vídeos que eu estou publicando, exatamente levando ao que eu chamo do salto quântico, que é essa mudança de percepção, né? Isso que Lígia falou é outra coisa muitíssimo importante, ou seja, a primeira coisa que nós precisamos afinar é a convivência com nós mesmos, né? Claro, e você não precisa de repente se achar que é o máximo, mas você precisa se aceitar, isso que ela falou é fundamental, porque veja, se a relação sua com você mesmo não é boa, como é que você pode esperar que a relação com os outros vai ser boa também, entendeu? Você é tudo parte da gente, não é isso mesmo, Burley? É, como é que você pode ajudar, né? Tem muita gente que fala assim, ah, não, mas eu preciso ajudar a minha família, eu preciso ajudar o meu amigo, mas se você não está bem, você não está em condições de ajudar os outros, e é muito importante isso, não é egoísmo, sabe, gente? Não é egoísmo, muito pelo contrário, é uma consciência, eu vou compartilhar com vocês, eu adoro experiência, Outra coisa que eu acho legal, aqui a gente está no Norte Shop, que não é Ronolulo, onde é a cidade grande, né? A gente está no lado do surf, que é bem menor, a frequência de rádio aqui é limitada, então tem uma rádio só que pega legal aqui, que é a única rádio que eu fico sintonizada e que a gente fica no nosso carro, e é uma rádio pública, ou seja, é uma rádio que não tem interesses em divulgar coisas comerciais, ela quer divulgar, é uma rádio de uma faculdade, ela divulga coisas interessantes e músicas de diversas origens, inclusive, eu tenho um programa de músicas portuguesas, de músicas brasileiras, várias vezes chinesas, tudo que é lugar do mundo, e tem várias entrevistas legais, que um dia eu estava indo fazer compras, estava escutando uma entrevista muito bacana, até a gente anotou, eu pedi, eu liguei para casa, pedi para um menino que está trabalhando, que eu estou fazendo coach com ele, estou treinando ele com a nova geração do surf, que é o Lucas, mandei uma mensagem para ele e falei assim, Lucas, anota o nome desse cara que está dando uma entrevista muito legal, ele acabou de lançar um livro, e a gente vai comprar esse livro porque eu quero ler esse livro que é muito legal, e ele falou uma parada que para mim foi muito legal mesmo, ele falou que o mesmo holograma do universo, porque você sabe que o universo ele se expande e ele retrai, ele se expande e retrai, é um movimento natural da vida, expansão e retração, ele falou que se você visualizar o holograma do coração, é o mesmo do holograma do universo, e como que a gente está conectado, como que a gente vive tão conectado, e quando você sente isso, quando você vive isso, você se sente parte do todo, você se sente muito mais forte, você se sente com energia muito maior, você se sente conectado com o universo, com a tua essência, e é muito legal isso, e por que eu trouxe esse exemplo? Porque eu poderia estar sintonizado numa outra rádio, e a vida da gente é como se fosse uma estação de rádio, a gente está vendo aqui o nome, qual é o nome? chama New Dimensions Radio, está no YouTube também, se alguém quiser. New Dimensions Radio. É, pois é, então, e você, você tem que se programar, como uma rádio, como uma estação de frequência que nós emitimos e recebemos energia, e você vai falar assim, qual é a rádio que eu quero escutar, cara? Está entendendo? Eu é que escolho o som que vai tocar na minha vida, eu escolho a energia que vai tocar na minha vida, e naquele momento, aquele cara realmente falou uma coisa para mim que eu nunca tinha tido acesso, e aquilo para mim foi assim, emocionante, sabe? Saber que o mesmo holograma que tem no meu coração, no nosso coração, tem no universo, sabe? Assim, eu falei, caramba, cara, que conexão, né? Uma conexão muito grande, assim, o universo é muito mais do que a gente pode ver, né? Tem muita coisa entre o universo e as nossas vidas que a gente jamais vai poder explicar, né? Com certeza, nós somos, o que a ciência está chegando à conclusão é que nós somos um universo em miniatura, né? E que nós somos, de certa forma, o que a física quântica mostra é que o universo ele evoluiu em possibilidades, né? Porque a materialização das coisas, ela precisa de uma de uma mente consciente por trás, né? Então, isso é fantástico. Então, e aí, é como se o universo evoluiu para criar a vida para que pudesse olhar para si próprio. Dá para perceber? Não. Nós somos o universo em miniatura que olha para o próprio universo, né? Então, isso é muito lindo, né? Se a gente perceber que a gente tem, ou seja, nós temos todas, nós somos os elementos químicos que tem lá no interior das estrelas, tem no nosso corpo também, né? Então, nós somos essa essência. É a teoria de Gaia. É a teoria de Gaia. Tem fora, tem dentro. É, o que tem fora, tem dentro, né? É exatamente isso dessa coisa do pensamento, né? Ou seja, o pensamento é o que está fora como o que está dentro, né? Ou seja, é o que está acima é como o que está embaixo, né? E aí, existe até uma relação também dessa, que isso aí também são princípios daquela, de uma tradição espiritual chamada hermetismo, né? Do Egito Antigo, né? Que eles trazem como um dos sete princípios herméticos, né? E aí, hoje a ciência está fazendo uma associação disso, né? O que está em cima também está associado à mente consciente, né? O chamado lobo frontal, né? E o que está embaixo, o subconsciente, né? Então, você tem essa canalização. E o que está dentro é como o que está fora. O seu sentimento, aquilo que você sente, termina sendo projeção do mundo, que também é projetado através do nosso subconsciente. Burli, tem um garoto aqui, deixa eu colocar aqui o Alexandre, né? Ele está, Oi, Burli, tudo bem? Eu sou o Ian Melo, Sato. Tem oito anos, meu pai já falou com você, sou seu fã. Ah, que legal. Poxa, um abraço para a família. Achei legal aí você ter um fã aí de oito anos de idade. Mas, Burli, conta um pouquinho aí dessa aventura sua, como é que você resolveu pegar a onda gigante, cara? Porque você não ficou ali naquelas ondinhas pequenas, mais simples ali, como é que veio essa inspiração de se aventurar aí nesse universo das ondas gigantes? Está uma história longa, eu vou tentar resumir. Fala um pouquinho aí que certamente tem pessoas curiosas de saber um pouco da tua história nesse sentido. Olha, eu sempre, como todo garoto que gosta de aventuras, eu sempre gostei de desafios também, né? E sempre tive um ego muito forte, né? Eu competia muito e já tinha tentado alguns esportes, natação, atletismo, mas no surf eu me encaixei muito, principalmente porque eu gosto muito da natureza, né? E como atleta fisicamente, eu comecei a me desenvolver rapidamente. E, na realidade, o meu grande sonho de vida nunca foi ser surfista profissional, né? O meu grande sonho de vida sempre foi ter qualidade de vida, estar perto da natureza, né? Eu tinha aquela vontade muito grande de viver como um bicho, né? E até a minha primeira opção de profissão era ser veterinário, né? Porque eu gostava tanto de bichos, né? O meu pai, ele já gostava de máquinas, né? Era corredor em Recife, gostava de carros, tinha uma casa também que vendia peças de carros, automobilística, né? E minha mãe gostava muito da natureza, enfermeira. E eu, com essa personalidade, né? Que eu já falei de competidor mais apaixonado pela natureza, fui para o lado do surf e me apaixonei pelo esporte. E aí, descobri também que eu tinha me apaixonado pelo esporte errado. Porque, quando eu falei que eu queria ser surfista profissional, caiu a casa, né? Assim, a família toda... Na década de 80, eu imagino o quanto a vida preconceito é muito grande, né? Com tudo isso, né? Não, eu virei a ovelha negra da família, né? A família tradicional de Recife, Pernambuco e o mundo caiu em cima de mim. E... O negócio de surfar ondas grandes era uma aprovação, né? Eu gostava de desafios, eu tinha habilidade e toda vez que eu surfava uma onda maior, eu via que as pessoas me respeitavam. também, né? E eu superava o meu medo, né? Além de lá superar meu medo, eu voltava confiante, né? Porque aquilo me dava também uma sensação de vitória, de confiança, de capacidade. E... em Recife, a gente não tem muitas ondas grandes, né? Principalmente na Orle, em Boa Viagem, Piedade e Candês. A gente começou a explorar o litoral sul, depois outros estados, depois eu, mais maduro, comecei a pensar em morar fora de Recife, fui morar no Rio de Janeiro, encontrei uma das maiores, Fernando de Noronha, comecei a viajar, aí, finalmente, vim fazer algumas viagens no exterior, a primeira foi para o Peru, né? E depois, finalmente, cheguei no Havaí, que era o meu grande sonho, que era a minha grande faculdade, né? Assim, como surfista, a grande faculdade do surf, né? O Harvard, o Stanford, o Oxford, é o Havaí. E eu cheguei aqui no Havaí para fazer um curso de cinco meses, né? Porque na minha cabeça eu tinha colocado assim, eu não vou me transformar num profissional mesmo, se eu não passar pelo Havaí. E fiz um curso de cinco meses aqui e me apaixonei, né? Me apaixonei, falei, cara, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero surfar ondas grandes, eu quero ser um surfista profissional, só que não existia essa profissão, né? De surfista profissional de ondas grandes. E o surfista brasileiro, ele era taxado como surfista de ondas pequenas, o tal maroleiro, né? E eu ficava muito chateado, porque apesar de ser magrinho, baixinho e fraquinho, eu ficava muito chateado, eu falava assim, como que esse pessoal não me conhece e fala que eu não posso surfar onda grande, entendeu? Assim, que história é essa, né? Então, assim, aquilo pegou, sabe, no meu bril, sabe? E eu, assim, falei, cara, eu vou mudar essa realidade, né? Eu não quero que as pessoas achem que o surfista brasileiro é maroleiro. E comecei a trabalhar para transformar essa realidade em uma outra realidade. E demorou muitos anos, sabe? Assim, eu cheguei no Habaí a primeira vez. E você já passou a morar no Habaí quando você foi aí, não? Não, 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 eu nunca morei aqui, né? Porque a gente tem um visto que fica, no máximo, seis meses, né? E eu sabia que se eu ficasse mais de seis meses, eu ia ficar ilegal aqui. Então, eu nunca fiquei legal nos Estados Unidos, né? Tem uma relação muito boa com os Estados Unidos. Apesar de já ter feito umas besteiras aqui, mas a gente tem uma relação muito boa. E aí eu voltei todos os anos, eu fiz uma promessa, eu vou voltar todos os anos porque esse lugar significa muito para mim, é o sonho para a minha vida. Só que os campeonatos que tinham, que na realidade era um só, era um campeonato muito tradicional, o EDA e Cal, só convidava as pessoas, você não se classificava, você tinha que ser convidado. E nenhum brasileiro nunca tinha participado desse campeonato. então a gente não tinha entrada nenhuma. Então eu comecei a treinar, 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 sem mesmo ter uma opção de competir com os melhores do mundo. Eu tinha meus ídolos, eu tinha as pessoas que me espelhava, tudo, porque eu queria ser eles, mas eu não tinha como chegar lá. Mas indiferente disso, eu não abri mão do meu fone. E quando, em 98, exatamente 12 anos depois que eu cheguei no Havaí, teve um campeonato mundial, a International Surf Association, a ISA, fez esse campeonato mundial de ondas grandes, foi o primeiro campeonato mundial de ondas grandes. E eles abriram para outras... Repete o ano aí, qual foi? 98. 98. 98 foi em todo o Santos, no México, a associação foi a ISA, e hoje a ISA continua viva ainda, fazendo um trabalho de base muito grande. ISA é uma entidade, não é a Isabela. Não, a ISA é uma entidade, é a International Surf Association. Ela que fez todo esse trabalho também de levar o surf para as Olimpíadas, trabalha junto com a World Surf League, que é a entidade profissional do esporte, a maior entidade do nosso esporte. E naquele momento, a ISA, com seus diretores, falou assim, não, a gente quer fazer o surf de ondas grandes virar uma coisa mundial, não uma coisa só de havaianos e australianos, que é uma tradição. E convidou outros países que eram referência. Aí fizeram um time de brasileiros, com dois brasileiros e um técnico, foi eu e o Rodrigo Rezende. E nesse campeonato, eu venci o campeonato, venci todas as minhas baterias, competindo contra os melhores do mundo, os meus ídolos, contra Brock Little, Ross Clark Jones, Peter Mell, sabe assim, só fera. Que legal. E eu fui campeão. Então, nesse momento, com 30 anos, você vê que demorou, eu me senti no topo do mundo, me senti assim, cara, eu estou no topo do mundo. E aí você pôde dizer, olha, brasileiro não é só de marola, não, né? É. Aquilo que você quis e superava, você botou no topo a coisa, né? É, a minha história, esse garoto que eu treino, a gente conversa muito, ele tem 21 anos, e a gente estava conversando sobre isso, sobre competição, sobre você ter o instinto de competidor, e engraçado, eu sou muito competidor, mas a minha maior competição é comigo mesmo, é com as crenças das pessoas, né? Quando falaram que eu não podia pegar onda grande, eu já fiquei revoltado, eu falei, que história é essa, né? Quando falaram que a Maia não podia pegar onda grande porque ela era mulher, eu falei, cara, eu compro essa briga, que história é essa, né? Quando falaram que surfista não sabia falar da palestra, eu fui lá e contratei uma fono, uma fonoaudióloga, e falei, cara, eu quero aprender a dar palestra, comecei a dar palestra em escolas, universidades, e hoje... O Dereck. Pois é, quando eu falaram, o Dereck chegou pra mim, assim, né? O Luciano Huck me liga, fala assim, bô, eu tô te ligando porque pintou pra mim um desafio muito grande, um rapaz cego quer fazer toe-in, você aceita esse desafio? To-in. To-in é quando você usa o jet ski pra puxar a pessoa na onda, né? Agora, você imagina... É uma coisa que você inovou também, não é, Búlio? É, eu não fui o inovador no mundo, mas no Brasil eu fui um dos pioneiros, né? Nós criamos um time e tudo. Então, quando o Luciano Huck chegou pra mim e falou isso, eu aceitei na hora, e tive aquele primeiro contato lá com o Dereck e no primeiro dia, é lógico que ele não conseguiu e ele virou pra mim e falou assim, Burley, não desista de mim, né? Eu até me emociono agora porque... Que legal. Até hoje a gente se emociona, eu e o Dereck, né? E o Luciano Huck virou pra mim e pro Dereck e falou assim, cara, é o Dereck Rabelo, né? Ele virou pra mim e falou assim, olha, vocês podem demorar o tempo que vocês quiserem. Vocês têm aí... essa semana pra vocês treinarem juntos. No quinto dia, ele tava fazendo toe-in. Tinha aprendido a subir na prancha, mas agora você imagina um cara cego fazendo toe-in, pegando onda, né, cara? Então... Caramba! Eu sou o tipo do... do cara que gosta de competir com as pessoas que não dão liberdade pra vida se mostrar, sabe? Assim, você fala pra mim, poxa, isso não pode. Por que não pode? Explica por que não pode, sabe? Porque você acha que eu não tenho capacidade, porque eu não deveria estar no seu meio, né? Eu gosto de acabar com a discriminação na vida. E a minha história de surf passa por isso tudo, né? O Gabriel Medina, ele quando começou a surfar com nove anos de idade, ele nunca passou por essa experiência de que surfista brasileiro era maroleiro. Então, ele já nasceu com autoestima, sabe? A autoestima dele já era outra. E essa é a minha relação com o meu esporte, sabe? É uma relação de construção do esporte através da quebra de paradigmas. E o que eu acho muito legal, eu tenho uma paixão muito grande pelo surf, mas a minha história de vida é quebrar paradigmas. Que legal, Bruno. Bom, e com isso você está abrindo as fronteiras, né, para essas novas gerações aí com todo o teu processo, né, do sonhar, da tua ousadia de ir lá, de se sentir desafiado, né? Então, os novos aí, como Medina, né, já pegaram esse campo aberto. E essa história da filha do Gabeira também teve uma repercussão muito grande, né? Como é que você avalia todo esse processo aí também? Olha, um processo de aprendizado muito bom. Foram dez anos treinando com a Maia. Eu falo que foram porque hoje em dia a gente não tem mais esse trabalho direto, continuamos fazendo parte das mesmas equipes, né, Red Bull e outros patrocinadores que a gente tem em comum. Mas hoje a gente não tem mais esse trabalho direto. Eu já estou em outra fase. Eu estou em uma fase onde eu sou legend dentro da equipe Red Bull, né? Eu já cheguei numa posição, graças a Deus, que tem uma outra relação com a equipe. E a gente começou, ela tinha 19 anos de idade. E a gente passou, lógico, por todo o processo de construção da imagem dela juntos, né? Da construção da performance dela. E eu comecei a entender quem era a Maia Gabeira e trabalhar com os nossos desafios, né? O que ela tinha de positivo a gente reforçava e o que ela tinha que ser trabalhado a gente trabalhava em excesso para minimizar os riscos. E essa história lá de Nazaré, ela é o resumo da nossa relação. Que foi uma relação muito boa, profissional, né? Mas muito intensa. E naquele momento a gente... A gente foi surfar todos, né? Que estavam envolvidos naquele projeto. Eu, ela, o Pedro Scubi, o Felipe Cesarano. Nós fomos surfar as maiores ondas de nossas vidas. E surfar as maiores ondas das vidas a gente requer uma preparação individual, uma preparação em equipe, um reconhecimento do ambiente, um reconhecimento de todos os equipamentos, saber com o que você vai estar lidando para poder minimizar os riscos. E os riscos, eles são eminentes. Eles fazem parte desses projetos. E a Maia só está viva hoje por causa de todos esses detalhes que eu estou passando aqui para vocês. Porque ela caiu numa onda muito grande. É uma onda que ela já surfou na vida dela. Ela chegou a fissurar a fíbula nessa queda. Ela não sentiu. Mas ficou duas ondas debaixo d'água. E ficou muito debilitada. O resgate dela foi muito complicado. Numa zona de impacto, com volume de água muito grande. Com certeza, é o beach break que a gente fala, que é o fundo de areia, uma parada de fundo de areia mais perigosa que tem no mundo. É a Nazaré para você fazer um resgate. O resgate dela foi muito complicado. Quando eu peguei ela, ela já estava afogada. Então, a gente teve que praticar a técnica de ressuscitar ela. Nós ressuscitamos a Maia. E ela só está bem hoje, sem nenhuma sequela, pela excelente condição física dela. Pelo conhecimento dela, pelos treinos que ela fez. Ela fez vários treinos para melhorar a sua capacidade pulmonar. E isso tudo faz com que eu creia, eu tenho a certeza de que, se hoje eu estou aqui para contar essa história, no Havaí, não estou na Rússia, exilado, é porque o nosso time trabalhou para isso. Claro. Mesmo com as adversidades, a gente obteu sucesso, porque foi um sucesso aquela expedição, mas como todas as expedições onde você quer bater recorde, surfar as maiores ondas da vida, você tem risco. Eu gosto muito de falar que quando as pessoas comuns estão sendo advertidas a não entrar no mar e as autoridades estão fechando os portos e tirando todo mundo daquela zona de perigo, nós, surfistas de ondas grandes, enfrentamos essas condições. Nós entramos no mar. Então, é realmente uma situação onde você não tem controle, mas todo o preparo da gente leva a gente a lidar com esse risco, a gerenciar esse risco e, graças a Deus, ser 100% o nível de aproveitamento de sucesso é de 100% até hoje e, graças a Deus, a gente nunca perdeu um companheiro dentro da nossa equipe. Ou seja, mesmo quando não dá certo, termina dando certo. termina dando... Ou seja, é coroado por todo o processo, todo o investimento, a dedicação que vocês têm, inclusive de imaginar as situações adversas. Então, isso é muito bacana, muito exemplar isso aí. Isso é muito bacana também o que você está dizendo. Quando está todo mundo avisando que ali não é lugar de entrar no mar, onde vocês entram, onde vocês desafiam, desafiam o perigo. Lígia, querida, fala um pouco aí de você. Você também é surfista? Como é que se deu aí essa história de vocês dois, esse encontro aí no Havaí? Você também está dentro do esporte? Fala um pouquinho aí para a gente entender o lado feminino desse encontro. Certamente, isso não aconteceu por acaso, vocês estão aí há 10 anos juntos, certamente estão se complementando nessa história, né? Sim. Bom, o surf está muito presente na nossa vida. Eu também sou surfista, mas o meu surf é outro, é recreacional. Eu estou no surf igual você, para estar sentindo a água do mar, para ter aquele momento de paz, absorver a luz do sol, além de ser um esporte, né? Que é muito bom para a saúde. Então, é um lazer. E a gente surfa juntos como família, também como uma atividade recreativa. Isso é muito legal. A gente divide bastante o surf profissional, né? E o surf que a gente tem de lazer. Não, a minha trajetória é totalmente diferente. Não tinha nada a ver com surf, nada a ver com mar. Eu sou de São Paulo. Trabalhei, antes da gente se conhecer, 12 anos no interior de São Paulo, como gestor ambiental. E a gente se conheceu, realmente, ao acaso, se é que isso existe. Ele foi dar uma palestra sobre qualidade de vida no interior de São Paulo, e eu assisti, e a gente se conheceu nessa ocasião. Que legal. Então, aí, um dos outros desafios seus, né? Não é, Búlia? De ser palestrante, né? Terminou me levando aí a esse encontro maravilhoso entre vocês dois, né? Eu sou um cara apaixonado pela vida. Eu acho a vida muito legal, super positivo, a vida só melhora tudo, e esses eventos, eu sei que você faz eventos também, né? E a gente sabe que, ao mesmo tempo que é muito prazeroso, é muito cansativo também, né? Demanda uma energia muito forte, sabe? A gente treina, a gente foca, a gente tem que entregar, tem o respeito, a relação com o público. E eu vejo esses momentos de várias formas diferentes, de vários ângulos diferentes. E um dos ângulos que eu gosto muito de ver é a oportunidade de conhecer pessoas. E principalmente pessoas que não estão dentro do meu universo normal, que é a minha vida de surfista. Eu gosto de abrir a minha vida e trocar essa energia, compartilhar essas experiências com pessoas que não têm nada a ver com o meu universo. Hoje, estar conversando com você, pra mim, está sendo uma oportunidade maravilhosa, né? A gente tinha combinado de ficar uma hora conversando, eu estou dando uma olhada aqui, a gente já vai quase uma hora e meia. É, já vai quase uma hora e meia, é verdade, né? E está uma suavidade, né? Está fluindo, está fluindo, né? Está fluindo, está gostoso. Eu estou de coração aberto. Você também acredita que as pessoas que estão aí assistindo a gente também estejam curtindo em casa. Tem muitas mensagens que eu vejo aqui. Eu não tenho acesso, sabe? Eu não consigo controlar quem está controlando. É o Wallace. Mas eu tenho certeza que ele vai dar atenção a todo mundo que está mandando essas mensagens. Eu estou olhando aqui um torbilhão de mensagens, né? Enquanto a gente conversa, o pessoal não para de mandar mensagens. É muito interessante. Gente da Turquia, tem gente que está na Turquia aí nos ouvindo. Legal. A Estela não te ama. Poxa, bacana. Então, são oportunidades, né, cara? Eu adoro, adoro mesmo conhecer pessoas novas, sabe? Adoro conhecer lugares novos, crenças, valores, religiões, com a cabeça aberta, né? Sem achar que eu sou o dono da verdade. Porque, no fundo, no fundo, eu vejo que nós somos todos iguais. Sabe? Poderia ser você aí, né? Poderia ser o Carlos Burley no seu lugar e você aqui desse lado ou eu estar assistindo isso como essas pessoas estão assistindo e compartilhando, sabe? Nós somos todos iguais. Não existe diferença entre a gente. Sabe? Assim, lógico, dentro das nossas particularidades somos diferentes, mas somos todos iguais. Né? Acredito muito nisso, sabe? É uma questão de sentir, né? Eu procuro me ver dentro de todas as pessoas. Seja uma pessoa super evoluída ou uma pessoa que ainda tem que passar por um processo de evolução muito grande. Eu me vejo dentro de todas essas pessoas. Eu consigo me conectar com todas essas pessoas. E você está se sentindo conectado com essas pessoas agora. Ah, eu estou. Eu estou totalmente. Todos os que estão ouvindo a gente também estão na mesma vibração, querendo começar a semana com bons assuntos na cabeça, né? Com certeza, com certeza. Eu vou mostrar aqui, aproveitar. A gente está chegando no final. Infelizmente, pessoal, são tantas perguntas que, assim, são tantos... Mas isso depois vai ficar lá no... Vai ficar na live, na fanpage, vai ficar tudo isso, viu, Burli? Todos os comentários vão ficar lá. Porque se a gente for responder aqui, a gente vai ficar aqui até pelo menos algumas horas da madrugada, entendeu? Porque tem muitos comentários bons e muitas perguntas, né? Eu vou colocar isso aqui da Silvana. Ela dizia O mais desafiador é a convivência. É um processo. Não somos melhores porque temos essa visão mais evolutiva. O que menos tem, mas precisam do nosso amor, nossa atenção. E procurar influências através do nosso comportamento. É mais ou menos o que vocês estavam falando aí, né? Ou seja, todos nós temos esse potencial, gente. Nós não estamos aqui hoje fazendo esse encontro aqui, o Burli com a Liz lá no Havaí, eu aqui em Recife, porque nós somos melhores do que ninguém, né? Nós acreditamos naquilo que a gente faz. A gente se lança naquilo que a gente faz. Eu também já corri muitos riscos na minha vida, né? Eu já usei situações às vezes onde as pessoas achavam que era impossível. Nunca peguei uma onda gigante, mas já peguei outras ondas gigantes em outros níveis, né? E acredito que vocês também, todo o seu mando, tem esse potencial. O que a gente busca passar é exatamente esse despertar para essa potencialidade que nós temos. Agora, isso requer investimento, isso requer treinamento, isso requer vontade, isso requer desenvolver autoconfiança, né? Ou seja, o medo, ele vai... Opa, chegou aí mais um convidado aí? Você foi o Renocay. Renocay? Renocay. Tudo bem, querido? É. Ele está ouvindo, agora ele está ouvindo. Olha que legal. Está ouvindo agora, né? Ou seja, o medo está aí, mas assim, o medo não pode nos paralisar. A gente está aqui num processo de aprendizado coletivo, né? E o que a gente tem buscado compartilhar é exatamente... E outra, né? Aquela experiência. O que eu faço, o que eu ouso fazer, qualquer pessoa pode fazer, o que Burley fez, o que ele já fez aí, desafiando. Quando ele começou, nem campeonato tinha de ondas gigantes. Nem existia isso, entende? E aí ele foi lá e disse, vou fazer, saiu daqui de Recife, foi para o Rio, ou seja, obstinado com aquilo ali, naquele desafio. De repente foi lá, e hoje outras pessoas estão fazendo. Nem existia isso, nem existia essa modalidade, entende? Então, de repente, é aquilo que o Mandela costumava falar, né? O impossível é algo ainda que não foi realizado, entendeu? Normalmente, quando um recorde é quebrado, às vezes, teve alguns recordes no atletismo que eles eram considerados quase que impossíveis, do ponto de vista da capacidade humana. Mas no momento que um ser humano quebrou, ele foi quebrado em sequência. Quando alguém disse, olha, eu sou capaz de superar isso, eu vou desafiar esse recorde, de repente, então isso mostra que todos nós temos esse... Agora, claro que você não vai quebrar o recorde ficando lá, deitado numa rede, esperando, não vai acontecer de uma hora para outra, você tem que ir lá, fazer a sua parte, fazer o seu melhor. O que a gente está convidando aqui, vocês, é que vamos fazer o nosso melhor, vamos parar de olhar para fora, vamos olhar mais para dentro, vamos nos divertir com os nossos desafios internos, que aí a gente vai, a partir desse olhar interior, a gente tem um universo, tem um universo inteiro aqui dentro para que a gente possa vislumbrar novas perspectivas. Então, Burlilija, queridos, eu vou passar a palavra para vocês, porque a gente já está aqui com quase uma hora e meia de conversa, é uma conversa agradável, acredito que as pessoas em casa também são tantos comentários, sinceramente, eu gostaria, mas é muita, eu gostaria só de agradecer a participação de todos vocês, todas vocês aqui, com todo o carinho aqui, mandando tantas, tantas mensagens bacanas, positivas, pessoas que se sensibilizaram em estar aqui conosco, espero que essa conversa tenha contribuído de alguma forma, também, pessoas me pedindo também receita de sucos, você também tem uma dieta bem saudável, não é, imagina para estar nesse ritmo aí, tem que se cuidar, vocês devem se cuidar muito bem, com certeza, eu tenho 49, vou fazer 50 esse ano, e tenho resultados até hoje, decidi até parar de competir, porque tem momentos para tudo, mas acabei de anunciar isso, eu estou em quarto lugar no ranking mundial, se você colocasse, pegar a onda gigante já é uma coisa difícil, são 7 bilhões de habitantes na face da Terra, pouquíssimos pegam onda gigante, pouquíssimos fazem parte dessa elite, e eu estou lá entre os melhores, e isso eu só consegui porque eu me dediquei a minha vida toda àquela história que eu contei para vocês lá atrás, comecei yoga muito cedo, meditação, autoconhecimento, alimentação, perseverança, foco, para hoje poder estar aqui e ainda estar treinando o garoto de 21 anos com um físico que pode acompanhá-los, sabe? É lógico, mas chegou o momento, a vida tem momento de tudo, e eu estou dando o meu adeus, muito feliz, às competições, e entrando nessa nova fase de técnico, né? De técnico de vida até, não só técnico de performance. E eu queria agradecer a todos, assim como você, é muito legal a participação de todos, é gratidão, foi a palavra que eu mais vi aqui na tela, e realmente a gratidão é a palavra que mais está na minha cabeça agora e uma coisa que eu sempre faço na minha vida. Você fala com muita razão desse momento em que a gente precisa sair da posição de vítimas e começar a atuar em nossas vidas, né? Para a gente realmente se esforçar e conquistar aquilo que a gente sonha, né? Primeiro sonhar bonito, sonhar coisas boas, com energia boa, porque quando você sonha essas coisas, o universo conspira a favor, né? Porque a energia do amor, ela está presente no universo. O universo é muito abundante. E eu vou só falar uma coisinha para vocês, para me aproximar mais ainda de vocês, sabe? Ser um campeão dentro da água, para mim, foi um desafio muito grande. Mas não a nível de físico e psicológico, mas a nível de trabalhar meu ego. Porque quando você é reconhecido por uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem, aquilo mexe muito com o teu ego. E você tem uma tendência a se achar melhor do que os outros. E isso é muito ruim, sabe? Porque ninguém é melhor do que o outro. O meu grande desafio, o desafio mais verdadeiro da minha vida é saber que eu sou igual a todo mundo, sabe? A minha profissão foi apenas uma ferramenta que eu usei para evoluir. Foi a ferramenta que eu escolhi na minha vida para eu evoluir como ser humano. Agora, eu não me sinto melhor que ninguém de coração, sabe? Eu não sou melhor que ninguém. Eu apenas usei o surf para me expressar como ser humano, assim como uso outras formas de me expressar também. E costumo até dizer a minha esposa e a todos que estão do meu lado, né? Você ser uma pessoa muitas vezes abençoada por alguma qualidade que você tem, que geralmente são qualidades que a sociedade mais valoriza, né? Você, por exemplo, já nasce bonito pra caramba, né? Uma pessoa muito bonita. Ou você nasce numa família muito rica, né? Eu falo de riqueza material, tá? De bens materiais. Ou você conquista alguma coisa, uma fama, né? Como é no meu caso que minha fama não é tão grande, mas eu conquistei alguma fama, né? Isso, pra mim, é um desafio tão grande, né? Quantas pessoas que a gente vê que são famosas, mas não sabem lidar com a fama? Quantas pessoas que a gente vê que são bonitas, mas não sabem lidar com a beleza, né? Quantas pessoas que a gente vê que são ricas e poderosas e não sabem lidar com isso, sabe? É desperdiçam todo esse potencial que a vida deu. Então, cada um tem a sua missão na Terra. Todos somos iguais, todos somos iguaismente, iguaismente, iguais, iguais perante Deus, né? Todos nós somos iguais perante Deus, todos nós temos uma função. Isso é o mais importante, sabe? Assim, não é o que você conquista, não é a beleza física que você tem, não é a riqueza material que você tem, não é o ídolo que você é, e sim o que você faz da sua vida. Que maravilha, Bully, uma linda mensagem, né? Eu gostaria que Lígia compartilhasse aí uma mensagem final aí também para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, depois eu faço uma reflexão em cima da fala de vocês. Sim, também partilho essas palavras de agradecimento, para mim também fez muito bem parar um pouquinho durante o dia para só falar de coisas boas, de incentivo, né, de evolução, todas as mensagens que a gente recebeu aí durante o live, as suas palavras também, Mola, obrigada. Nós não fomos à missa hoje, nós não vamos à missa aos domingos, mas eu procuro particularmente guardar o domingo para isso, para uma reflexão mais profunda, para um momento mais tranquilo, e pratico esses momentos durante a semana, mas eu acho que não foi à toa que o domingo a gente tem mais tempo para cuidar de nós mesmos, né, da nossa espiritualidade. E falaram sobre o suco verde, existe em algum lugar no site do Bully um e-book de receitas do atleta, são exatamente as comidas que ele come, não são de nutricionistas, não é nada médico, mas se alguém tiver curiosidade de saber quais são essas receitas, talvez a gente até possa dividir no seu Facebook esse link para as pessoas poderem também ter um feedback prático aí da nossa conversa, né. Legal, vocês poderiam divulgar aí a página de vocês, né, o site, pode aproveitar, Bully, e dizer aí para as pessoas, né, de repente as pessoas podem conhecer um pouco mais perto do trabalho, das suas publicações e tudo mais, né. quem quiser é entrar no carlosbully.com carlosbully.com gente, então se quiser conhecer mais do trabalho do Carlos, aí o que ele está fazendo, conhecer também aí esse e-book onde ele revela aí os cuidados que ele tem no dia a dia com a sua alimentação, as orientações da vivência prática dele, a vivência de um campeão, né, de uma pessoa que está aí fazendo acontecer, né, e naturalmente o tipo de esporte que ele pratica é algo de altíssima performance, né, e requer uma alimentação de qualidade, então certamente o que ele está orientando é algo que merece toda a atenção, né. Ok? Gente, então, Carlos e Lígia, foi um imenso prazer ter compartilhado esse momento aqui com vocês, uma alegria também de perceber todo esse envolvimento, o exemplo que vocês estão dando aí com um estilo de vida saudável e com a mente focada, né, ou seja, nessa perspectiva de que nós realmente não somos melhores do que ninguém, mas nós temos o potencial de sermos o melhor daquilo que a gente quiser ser, né, ou seja, de ser a melhor versão das nossas vidas, então eu entrevistei, não sei se vocês estão acompanhando aí, se vocês viram, no início de fevereiro, eu entrevistei aqui, até contei isso na palestra, um gari, aqui próximo no Parque da Jaqueira, que ele, há 25 anos, que ele canta músicas, ele é evangélico, né, ele canta lá aquelas músicas, né, com uma vibração incrível, com alegria incrível, e eu parei ali para entrevistá-lo e fiquei muito impressionado com aquilo ali, com uma pessoa assim, porque canta todos os dias, né, ou seja, é um gari, uma pessoa que está fazendo ali, varrendo o chão, né, e dentro da crença religiosa dele, né, ele está se expressando na verdade dele, no que ele acredita, com alegria, e levando aquela mensagem de amor, né, de confiança para as pessoas, né, então naquilo que você fizer, é muito importante que você, eu tenho dito muitas pessoas, não se compare às outras, ninguém pode ser o outro, né, o outro é o outro, né, necessariamente você não precisa pegar, agora resolver pegar a onda gigante, claro, se você quiser fazer isso, ok, vá lá e se foque fazer isso, mas assim, você não precisa, de repente, daquilo que você faz, faça o seu melhor, né, a gente está precisando de um mundo onde reconhecer a importância da diversidade, a importância da multiplicidade, nós temos muitas etnias, muitas línguas, né, muitas árvores, muitos mamíferos, muitos répteis, tem de tudo, é muito abundante o universo, e tudo está ali no seu lugar, né, você não vai encontrar uma roseira querendo ser um pé de mangueira, né, ou um cajueiro querendo se transformar num pé de jaca, né, não pode, o mangueiro é mangueira, o cajueiro é o cajueiro, e cada um está fazendo ali, né, as suas maravilhas, né, você pega uma manga, eu fico impressionado, chupando uma manga rosa, eu fico, eu fico, pega uma manga, mas que coisa tão fantástica, como é que se produz um negócio desse, né, então é muito abundante a natureza, então vai, precisa se comparar, porque determina que a comparação, é muito comum, Burley, eu tenho percebido que a comparação leva muito à inveja, e a inveja é a incapacidade de você se alegrar com o sucesso do outro, entendeu? E quando a gente não consegue se alegrar com o sucesso do outro, a gente impede, bloqueia o nosso sucesso, bloqueia a nossa prosperidade, então é importante que a gente aprenda, vamos aplaudir, vamos aplaudir quem está fazendo o seu melhor em qualquer área, a gente fazendo isso, a gente está abrindo, a gente, cada ser humano, né, que surfa a sua onda gigante, em que seja, que nível for, ele está autorizando o outro a fazer o mesmo ou até melhor, entendeu? Então você não precisa se comparar, naquilo que você faz, faça o melhor, é isso que a gente está precisando, ou seja, o mundo está precisando de diversidade mesmo, de pessoas de bom coração fazendo o bem, ou seja, vamos se focar em fazer o bem, fazer o nosso melhor, que eu acredito que com isso a gente vai estar contribuindo para um mundo melhor a partir do nosso investimento, e isso é diário, gente, não pense que felicidade é acordar todo dia sorrindo, está tudo bem, não, o desafio não tem desafio, vai ter desafio, vai ter quebrar a cabeça, vai ter, ou seja, as coisas, a vida faz parte disso, o aprendizado é sempre, ou seja, agora veja isso como um processo evolutivo, não fique reclamando, não se queijo, veja o que é que você precisa, qual foi o processo que você está vivendo, seja um processo de uma doença, um acidente, seja lá o que for, o que é que isso tem ali a ensinar, ou seja, lá quando o Burley viu lá, estava numa situação que ele não estava confortável, ele olhou para ele, então olha para você, olha para você, olha o que é que você, a forma que você está pensando, olha o que você acredita, olha o seu comportamento, olha o que você está criando na sua vida, e de repente esse olhar vai lhe abrir portas para as infinitas possibilidades, que é o que a física quântica traz, ou seja, nós vivemos num universo de infinitas possibilidades, a gente precisa se abrir para essas possibilidades, com um bom coração, sempre aberto a reconhecer o outro, a elogiar, e também compreendendo que nós somos diferentes, e essa diferença, é nessa diferença que está a beleza, nessa diferença que a gente se complementa com os outros seres, e aí convido vocês, mais uma vez, a acompanhar a nossa série de vídeos, amanhã a gente está saindo o terceiro vídeo, a terceira aula, onde eu estou trazendo exatamente, fazendo essa integração de conhecimentos para pessoas que estão em busca de transformação, ou seja, de entender como a mente funciona, como a gente pode conhecer esses processos internos, e manifestar de maneira consciente a nossa realidade, mais importante de tudo é a gente treinar esse estado de consciência, e estar atento também para aqueles, para os nossos inimigos internos, com certeza, hoje eu tenho muita clareza de que os inimigos externos, eles terminam sendo nossos mestres, se a gente souber lidar bem com eles, nós vamos aprender muito, agora os inimigos internos, esse, se a gente não cuida, você não tem como se livrar deles, você pode ir para qualquer parte do mundo, você vai dormir com eles, não tem como, então a gente precisa olhar para o que a gente criou, e que não é mais útil para a gente, não serve mais, não está nos levando para um caminho de evolução, um caminho de crescimento, então gente, foi um imenso prazer estar aqui com vocês, gratidão por tantos comentários, belíssimo, eu gostaria de comentar, mas assim, a gente tem um limite de tempo, naturalmente, mas eu vou depois parar aqui para dar uma olhada, isso aí, Burli Lins, vai ficar lá na fanpage, vocês podem dar uma olhada depois, quando for publicado, sai todos os comentários, vão estar lá, vocês podem interagir, a gente vai interagir sim, com certeza, porque são inúmeros comentários maravilhosos, pessoas aqui trazendo reflexões maravilhosas, eu gostaria de deixar aí um beijo no coração de todos vocês, e que vocês possam, de alguma forma, ter sido útil essa nossa conversa aqui, para que vocês possam investir cada vez mais no seu potencial, na melhor versão de vocês mesmos, Burli Lins, foi um imenso prazer, queridos, aqui é só gratidão desse lado. Gratidão. Eu estive já no Havaí duas vezes, eu fui participar do Congresso de Medicina Quântica e Hanolulu, então, sabendo se vocês estão por aí, quem sabe da próxima vez que eu for, vou aí visitar vocês, tá bom? E vindo aqui em Recife, com certeza, vamos marcar para a gente se encontrar, tá? Tá, deixar um abraço aqui para todos que nos acompanharam, muito obrigado, Wallace, a gente vai entrar no site para rever as perguntas e se conectar com essas pessoas todas. Muito obrigada a todos. Amém. Tchau, tchau. Até logo.